24 horas por dia, 7 dias por semana. É o governo do Maranhão trabalhando pra você. Domingo, em São José de Ribamar, começou a distribuição de quase 700 toneladas de sementes de hortaliças. 2.440 famílias de agricultores serão beneficiadas. Pra gente ter a terra, graças a Deus, tem a semente que nós recebemos. Então eu tô achando muito melhor agora, né? Na segunda, aula no novo curso de capacitação da Unidade de Segurança Comunitária da Vila Luizão, em São Luís. São 60 alunos de caldeiraria e 45 alunos do curso de eletricista predial. As primeiras turmas, 120 alunos, já receberam o certificado de formatura, todos prontos pra trabalhar. É, gente! Vem mostrar o interesse da nossa polícia em estar preparando jovens para o mercado de trabalho, mostrando que dentro de uma determinada comunidade, existem pessoas de bem que queiram se profissionalizar. Terça-feira, em Imperatriz, começou a funcionar mais um grande complexo industrial de agronegócio, com incentivo do governo do Estado. Na quarta, comemoração no Itaqui. É o porto que mais cresceu no Brasil no último ano. E olha, com o novo terminal de grãos do Maranhão, a movimentação será 40% maior. Quinta, no Complexo Esportivo Castelão, idosos tiveram mais um dia de atividades físicas e de lazer, no projeto Melhor Vida na Melhor Idade. O negócio é não ficar parado. Bora pra exercício físico? Vamos malhar, tá? Malhar bastante. Na sexta-feira santa, o governo do Estado apoiou a encenação da Via Sacra no Anjo da Guarda em São Luís. Mais uma vez, toda a comunidade participou da celebração. Sábado, o Centro de Atendimento Comunitário do Jaracati completou um mês de funcionamento e já faz a diferença. Governo do Maranhão. Todo dia, com você.